E galera, olha só esses desenhos que eu fazia Houve certo momento na minha vida que eu achava que era impossível aprender a desenhar E olha só agora esse Boruto Olha só esse desenho bem mais feito do que o outro, não é? E se eu falar pra vocês que ainda dá pra melhorar? Olha só esse Naruto que eu fiz recentemente E aí galera, dá ou não dá pra aprender a desenhar? E agora galera, vou mostrar pra vocês um mais novo método Um método que está fazendo mais de 100 mil pessoas aprenderem a desenhar de verdade De um jeito muito simples e fácil Um método galera, que vai fazer você enxergar a maneira certa de você aprender a desenhar Até mesmo galera, criar o seu próprio personagem E se você ainda não conhece esse método, vou convidar você pra conhecer esse método É só você clicar aqui no primeiro link na descrição Não perca essa oportunidade galera, o curso é 100% online Mais de 35 vídeo-aulas, acesso vitalício E se você achar que não aprendeu alguma coisa, a gente devolve o seu dinheiro Então não perca essa oportunidade E se você ainda não me conhece, meu nome é Breno E hoje eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês de coloração de pele É isso mesmo galera, vou trazer aqui um tutorial completo Passo a passo de como colorir pele de anime Mas dessa vez galera, com os caras e cores Isso mesmo cara, eu fiz um desenho recentemente, uma fanart aqui Do Itadoro vs Goji E eu prometi pra vocês que eu ia trazer o tutorial passo a passo De como colorir pele com os Faber-Cassel, caras e cores E cá estou eu galera, vou ensinar pra vocês Duas colorações de pele diferentes Uma bem normal, simples, não tem muita dificuldade E a outra um pouco mais elaborada Que no caso galera, com degradê Que é essa que eu estou fazendo aqui do suco Vou ensinar pra vocês no detalhe, no passo a passo galera Mas antes, queria falar pra vocês Deixarem bastante like Pois se esse vídeo tiver bastante like Eu já vou trazer a segunda parte aqui galera Que eu vou ensinar a pele do Goji Então deixe bastante like nesse vídeo Que se você quer aprender mais outros tons de pele aí Então conto com você E é claro, se você chegou aqui no canal E é novo, vai logo se inscrevendo Pois tem diversos conteúdos que eu garanto que você vai curtir demais Só tem conteúdo que só vai agregar o seu conhecimento Se você quer aprender a colorir, até mesmo a desenhar melhor Você está no canal certo, então não fica de fora Muito obrigado de coração E vambora galera, pro vídeo Que é isso que vocês querem ver Bora lá E galera, já vamos começar aqui na coloração simples Pois essa coloração que não tem muito segredo É bem simples de fazer Já estou começando aí a marcar a sombra com o lápis T4 É galera, Faber, Castel, caras e cores Tem números e eu não me acostumei muito bem não Até marquei aqui no papel pra falar pra vocês Pois eu estou meio confuso um pouquinho ainda Eu vou colocando aí a sombra Onde é a sombra desse personagem Que no caso aqui galera, a coloração da pele Bem simples, não tem muita dificuldade É uma coloração bem simplesinha mesmo galera Sem muito aí degradê É só uma coloraçãozinha Só pra marcar a sombra e luz Que nesse caso já estou marcando aí Com o T4 E logo depois com o T2 Fazendo aí o blend aí em cima do T4 galera Não tem muito segredo E logo aqui embaixo no pescoço galera O pescoço fica um pouquinho mais escuro comparado ao rosto Então eu usei o que? O T2 e logo depois com o T3 Por cima fazendo o blend aí do T2 com o T3 galera E a pele, a parte mais clara dessa coloração aqui Eu fiz o seguinte Eu fiz com o T3 E bem de leve fazendo camada Vim fazendo o tempo todo aí galera Fazendo camada Com a ponta do lápis bem afiadinha também E esse lápis aqui é um pouco complicado pra apontar Ele é cilíndrico galera E a madeira dele é muito ruim Então pra apontar o computador Deu muita dificuldade Eu tive que ficar apontando com o estilete Mas enfim galera Olha só do jeito que eu tô fazendo aí Com o T3 cara Sem muita dificuldade Só fazendo uma camadazinha bem de leve E logo depois preenchendo o máximo possível galera Sem apertar Se vocês quiserem apertar Pode apertar Só que vai ficar um pouquinho mais escuro Do que tá ficando aí Eu só tô vindo preenchendo o máximo possível Sem apertar Logo depois eu vou só aumentando um pouquinho mais aí A força no lápis Pra poder preencher um pouco mais aí Os poros do papel cara E deixar aquele aspecto bem lisinho da coloração Isso vai ajudar demais Em toda a sua coloração Não só da pele galera Mas de roupa Cabelo Enfim Vai ajudar pra caramba Faça isso que eu tenho certeza Que você vai gostar do resultado final do seu desenho E olha só galera A coloração dessa pele Não tem muito segredo cara É bem simples mesmo É uma coloração simples Já a outra é um pouco mais elaborada A gente vai utilizar bastante degradê E essa praticamente foi a coloração aí Mais simples Agora a gente vai ver aqui A coloração um pouco mais elaborada Bora ver então galera Já começando aqui na coloração Um pouco mais elaborada galera Eu já vou fazendo aí um degradê Praticamente na coloração da pele toda galera Eu já vou aí utilizando um degradê Com o T6 T4 T2 E logo depois em seguida Na parte mais clarinha O T3 galera É isso mesmo Um degradê galera Parece complicado Mas não Esses lápis aqui são fantásticos demais Pra fazer degradê E eu curti demais Dá pra fazer um degradê bem suavezinho Não tem muito segredo galera Olha só do jeito que eu vou fazendo aí cara Escurecendo aí os olhos Um pouco mais a orelha Com o T6 Cara Que é bem parecido com o CEP Aí pra dar um contraste a mais Do que aquela pele lá Normal galera Então essa pele aqui É mais elaborada por conta disso Pois eu utilizei aqui Bastante o degradê galera Pra dar um contraste E a pele ficar um pouco mais Com um aspecto de semi-realista galera Não que seja uma pele semi-realista Mas é quase lá Tá quase galera Se não fosse os detalhes ali da lineart Ia ficar parecido demais E olha só como que vai ficando galera E lembrando aqui Se você não tiver esses lápis Da Faber Castel Caras e Cores Eu vou deixar aqui no card Pra vocês Uma playlist completa Só com tutoriais De coloração de pele Com os lápis de cores normais Então Dá uma olhada aí Que eu garanto que você vai gostar demais E só tem dicas fundamentais Que você vai aprender Muita coisa lá Não só relacionada A coloração de pele Mas diversas outras coisas Dá uma olhadinha lá Que você vai curtir muito E voltando aqui galera Recapitulando aqui pra vocês Na parte mais escura Eu venho com o T6 Logo em seguida Com o T4 E logo depois Com o T2 Fazendo aí Dando um pouco mais de contraste E logo em seguida Na parte mais clarinha aí Que eu vou fazendo o degradê Com o T3 Que é bem parecido aí Com o rosa claro Olha só do jeito Que eu vou pegando o T3 Vindo cada vez mais Fraquecendo ele Sem apertar muito Eu começo apertando um pouquinho E logo depois Vou soltando o lápis Olha só aí galera Como que vai ficando aí A testa aí do suco Não tem muito segredo É bem simples mesmo Se vocês fizerem aí No passo a passo Do jeito que eu estou falando Pra vocês Vocês vão conseguir também É lógico e evidente Na primeira vez Você pode tentar Pode até que não fique igualzinho Mas na segunda Na terceira Na quarta tentativa Você só vai melhorando Basta você Praticar bastante Que eu tenho certeza Que você vai conseguir Fazer essa coloração de pele Aqui Simples e fácil E recapitulando aqui Mais uma vez galera Agora aqui no pescoço É um pouquinho mais escuro Do que do rosto A mesma coisa ali Do Itador Olha só galera Do jeito que eu vou fazendo Com o T6 Logo em seguida Fazendo o degradê E a transição Com o T4 Cara Fazendo um leve degradê Do T6 Para o T4 Logo em seguida Eu venho com o T2 Que é um lápis Um pouco avermelhado E eu curti muito Esse lápis Na boa mesmo Essa cor aí Por favor Se alguém souber O nome dessa cor Me fale Que eu quero muito Saber o nome dessa cor E olha só Do jeito que vai ficando Eu escureci um pouquinho Mais o pescoço Pra dar um contraste Como já falei pra vocês Que a parte aqui Debaixo do pescoço É naturalmente Mais escura Do que as outras Partes da pele Naturalmente Pega mais sombra E olha só Como que vai ficando A transição Do T6 Para o T4 Logo em seguida O T2 Que é o lápis Que eu quero saber O nome Olha só Como vai ficando E logo depois Eu pego o T3 Para dar uma parte Um pouquinho mais clareada Nessa pele Do pescoço Não tem muito segredo É só você vir Fazendo degradê Treinar bastante O seu degradê Que você vai conseguir Fazer uma coloração De pele Até melhor Do que essa daqui Eu tenho certeza disso Olha só Do jeito que ficou Eu curti demais Essa pele aqui Do sucro A do Itadori também E olha só Como que ficou O resultado final Dessas colorações Aqui Com o Faber Castell Caras e cores Eu curti demais Esses lápis aqui Eu já falei pra vocês No review Que eu vou deixar Aqui no card Pra vocês verem E olha só O tamanhozinho do lápis Como que ficou Triste demais Não é mesmo galera E vou lembrar pra vocês Aqui que tá aberto Que eu seja membro Do canal Isso mesmo cara E eu já queria Mandar um abraço Aqui pro Tsuka E o Douglas Que já são membros Aqui do canal Então se você quiser Fazer parte também Dá uma olhadinha aí Só que você clicar No botão azul Pra você conhecer Os benefícios Que você vai ganhar Em ser membro Aqui do canal É claro Você vai me ajudar E eu também Vou te passar Vários benefícios Então não fica de fora não E é claro galera Não se esquece De deixar o seu like Pois só com o seu like Esse vídeo Vai lá em cima E vai chegar Pra diversas outras pessoas Que tá afim de aprender Como colorei pele de anime Com os caras e cores Então eu conto com vocês E só assim Eu vou trazer a segunda parte Também desse vídeo Que eu vou falar pra vocês Que tá fantástico demais Então galera Na boa Conto com vocês Olha lá É claro Se você chegou aqui No canal E ainda não é inscrito Esse é o momento De você se inscrever Olha só o conteúdo Que eu acabei de trazer Pra você Não fica de fora De nenhum conteúdo Aqui Como esse daqui Estou contando com você Muito obrigado De coração Fique com Deus Fica até o próximo vídeo Tamo junto E é Nois Tchau 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 Tchau